Uma estrangeira com filhos brasileiros que cumpriu pena por furto não pode ser expulsa do país. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e a repórter Kátia Gomes tem os detalhes. A mulher que é mãe de quatro filhos brasileiros conseguiu autorização para permanecer no Brasil, mesmo já tendo cumprido pena por furto. A expulsão dela do país havia sido determinada pelo Ministério da Justiça, mas o STJ considerou mais importante o convívio da mãe com os filhos que ainda são menores de idade. O relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho levou em consideração os princípios previstos na Constituição Federal que garantem a proteção integral e a manutenção do convívio familiar. De acordo com o ministro, esses princípios seriam violados caso a mãe fosse expulsa do país.